O galeia pegou o seu bravo, vai lá animando o macaco louco, o paião! Adalto, Cefano, Macaco louco, que pedraira, Fernando Elias! O macaco louco realmente deu o tubo do macaco, vocês vão observar, o Max vai pegar de novo e parece que ele entra rodando pro lado esquerdo e quando ele faz aquele movimento, ele tira o galeio do nosso...